Fala galera, Valdar XRI, aquele bom dia aí especial, né? Estamos aqui no Jardim Botânico Parque Estadual do Cocó Galera, lembrando que sábado e domingo vem aqui desfrutar, ó, da escalada, tem a tirolês e tem a... Aqui é, como é que chama esse nome aqui mesmo? O circuito do alborismo aqui, pra você andar aqui entre quase da altura das árvores aqui, bem legal, viu galera? E contato geral com a natureza, né? Sábado aos domingos, totalmente de graça aqui, dia de lazer aqui para criançada, a partir de um metro e pouco aqui Você pode participar aqui da escalada e do circuito aqui também Aqui tem muita gente que vem fazer piquenique, né? Mas pode trazer tudo, né? Só não pode é deixar sujeira, né? Não pode trazer balão Balão? É, não pode, não pode fazer mais Ah Geralmente estoura, deixa só deixar de chão Fica o plástico, é verdade É isso aí galera, o clima é totalmente natural, né? Muito maravilhoso, clima gostoso, show de bola Bem legal, ó Ali embaixo tem a área de balanços, tem a área de brinquedos, né? O brinquedo ao praço, pra criançada A partir das oito horas, galera, ó Você começa dali, ó Você vem por aqui, né? Fazendo aquela escalada Aqui, show de bola, né? Muito top Aqui é muito top, especialmente aqui Quem gosta, especialmente aqui, é os cachorros, os animais, viu? Gosta mais do que a gente, quando eles vêm pra cá, ó Felicidade, alegria Um espaço campo aberto, né? Pra eles correm, pra brincar Criançada Muito maravilhoso, viu? Tem gente, olha aí Criançazinha ali já curtindo Naturezazinha pura Galera, muitas famílias vêm Pra passar o dia, né? Traz aí as comidas, traz aí seus lanches Só não pode trazer algo tipo de plástico Tipo balão Tipo algo de Esse tipo de coisa De plástico Porque Porque às vezes fica resto de plástico De balão no chão Às vezes os animais podem comer, né? Aí não pode Se trouxerem comida Esse tipo de comida aí A pessoa tem que Se organizar, né? É muito bacana, galera Aqui, viu? E a parte dos brinquedos A partir das oito horas Já começa A arborismo Ali o Escalada Tudo totalmente de graça aí Pra criançada Sábado e domingo Venha ter um dia aqui de lazer, né? Muito bacana aqui Pra Famílias Show, galera Parque do Cocó Muito verde, galera Galera É show de bola, viu? Valdar XRE Mostrando aqui as belezas Do nosso Ceará, né? Se for filmar aqui O Parque do Cocó Todo Vai dar um filme, né? Só pra vocês Terem uma noção aí Como é lindo aqui Verde Muito bonito Pra você Vim passear aqui Ao ar livre Em contato Com a natureza Né? Olha só As aqui Bancada aí Geralmente Às vezes Tem algum tipo De evento Show de bola, ó Tu puxou ele Ele não quer sair daí, ó É fêmea É macho aí, né? É fêmea É mansinha, né? É Vim pra sombra Vim pra sombra É curioso Uhum Olha só, galera Final de semana Sábado e domingo O dia aqui é Dos dogs, viu? Dos pets aqui Passeando aqui No Parque do Cocó Maravilhoso, galera Aqui é demais É muito bacana Aqui, viu? Passeio aqui ao ar livre Em contato com a natureza geral Às vezes Você tem sorte Você Vê alguns bichos Tipo o soninho Aqueles Aquele soninho, né? Que é o O soninho pequeno Tem alguns pássaros Ali tudo tem a parte Da brinquedopraça, né? Bem ali Tem Areninha Tem duas areninhas ali Grande Gigante Bem bacana Olha só É muito top, galera Valdar XRE Resistindo aqui Esses momentos A galera aí Querendo dar aquela Curtida aí No Tirolês, né? Galera Aquele abraço aí Para Espaço Fera, né? Espaço Fera Que tem ali Um espaço Terapia aí De massagem Em geral Eles estão aqui Hoje, ó E aí E aí Tá bom o espaço fera é o espaço fera o mestre ou desculpa galera espaço mestre o seu porto e o seu porto O seu porto é o porto o porto e o porto o porto Essa daqui parece que é o Alberto Sá. É isso aí galera, volta a XRE, dê aquele like, compartilha e tamo junto conhecendo o nosso Ceará.